E aí, menores, não é vida não 15 anos saiu da escola, a mente não amadureceu Foi na onda dos amigos e no filme se envolveu Achando que tava bom a sua situação Ajoelhado pediu perdão na mira de um oitão Aí que ele percebeu que o crime é ilusão Tem que ser sujeito homem pra poder aguentar pressão E aí, menores, não é vida não E aí, menores, isso não é vida Não escuta os conselhos da família Pra tudo que é um futuro bom E aí, menores, isso não é vida não E aí, menores, isso não é vida Não escuta os conselhos da família Pra tudo que é um futuro bom E aí, menores, e aí, menores, isso não é vida não E aí, menores, isso não é vida não Não escuta os conselhos da família Pra tudo que é um futuro bom E aí, menores, isso não é vida não 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 Tchau.